Um casal executado com tiros de calibre 12, tiro na cara, lá na nossa querida Zona Norte. Pitanga, como foi? Luiz Almir, nós estamos no Pajussara, Zona Norte de Natal, que viveu momentos difíceis com relação à violência durante a madrugada de hoje. Mais precisamente, nesta casa de número 236A. Aqui o trecho é mais conhecido por a baixada do bairro. E durante a madrugada, segundo informações de populares, sete homens, três, adentraram nesta residência onde encontrava-se Cléo Silvana e Rodrigo César. Um casal que, segundo informações de vizinhos, chegaram para morar nesta casa na última segunda-feira. A polícia investiga o possível envolvimento com drogas. Uma vez que encontraram alguns papelotes de cocaína e crack. Eles, em seguida, ao adentrarem a casa, os três homens e quatro ficaram no carro, aqui fora, dando apoio logístico. O pior aconteceu. Trouxeram para este ponto aqui da rua, onde tem marcas da violência, como o Thales está mostrando, manchas de sangue aqui. Como aqui também, parte de uma prótese com três dentes deixadas no momento da execução, trouxeram o casal para este ponto aqui. Obrigaram Luiz Almir que eles se ajoelhassem e a sangue frio detonou com vários tiros que ainda estão manchadas as paredes desta residência. Vários tiros de espingarda calibre 12 foram deflagrados contra o Rodrigo e contra a Cléo. Eu só escutei os tiros, mas não sei quanto foi não. Há quanto tempo eles moravam aí? Não sei, viu? Chegaram quando? Domingo. Desde a pôr aí, então chegou domingo. O caso está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia, em conjunto com a Delegacia Especializada em Homicídios. Sete homens fortemente armados cometeram mais um duplo homicídio. Execuções e mais execuções estão acontecendo na Zona Norte de Natal e, por que não lembrar, em toda Natal e no Rio Grande do Norte. As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga para o programa O Povo na TV. É com você, Luiz Almeida. Olha, eu tenho dito todos os dias aqui, se a gente não fizer um combate à droga com muita força, isso não é só a polícia não, a sociedade.